Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, hoje é dia 10 de abril de 2023 e a pedido de vocês, estou aqui em São José da Coroa Grande, litoral sul do estado de Pernambuco e vou te mostrar nesse vídeo duas casas que estão à venda, começando com essa aqui a Beira Mar, aqui de São José da Coroa Grande e aqui está a oportunidade para você que procura uma casa a Beira Mar aqui de São José da Coroa Grande ela fica localizada a cerca de 1km ao norte do centro, ali na frente onde tem as embarcações bem na pontinha já fica o centro de São José e aqui eu vou mostrar para vocês nos detalhes, essa casa que é toda imobiliada inclusive é porteira fechada, ela está sendo vendida com todos os imóveis vocês vão vendo aqui a localização, ela fica em uma área onde tem bastante construções de um padrão mais elevado aqui em São José da Coroa Grande a casa que fica localizada aqui na rua Américo Vespúcio então pessoal, já vou mostrar a casa em detalhes, não sai do vídeo para você conferir tem outra casa também, em outra rua aí, para eu te mostrar então são duas opções, uma com um padrão mais elevado, a outra uma casa mais simples então para vocês que sempre me pedem aí para eu estar mostrando casas à venda aqui em São José da Coroa Grande, então vocês vão vendo a ótima localização onde se encontra essa casa, o contato aí dos corretores já vai estar aparecendo na tela para vocês então vocês podem entrar em contato aí, fala que veio pelo canal e vocês vão estar negociando essa casa que inclusive aí pode ser financiada então vamos mostrar primeiro essa aqui que tem um padrão mais elevado depois eu mostro a outra casa que fica em outra rua então segue o vídeo aí meu povo, aqui de São José da Coroa Grande se você gostar do vídeo não esquece do like, de compartilhar e de se inscrever no canal então isso aqui é a pedido de vocês que eu estou fazendo este vídeo então já vou te mostrar essa área bem ampla que temos aqui o terraço da casa, o varanda, seja assim como você queira chamar vocês vão vendo e todos os móveis que vocês veem nesse vídeo estão incluso aí na casa, como eu falei, porteira fechada então não é só a casa, vem aí com os móveis, tudo em dia aqui escritura, as contas de luz, a casa aqui conta com a cisterna a vista que se tem aqui do terraço da casa é essa, o mar bem aqui em frente então pessoal, é o sonho de muita gente morar aqui de frente para o mar numa localização maravilhosa aqui você está perto de Maragogi, você está perto de Praia dos Carneiros as praias que são bem conhecidas aqui na região São José da Coroa Grande não deixa a desejar nas suas piscinas naturais é que vamos entrar para mostrar para vocês aqui o que é que essa casa tem a mais então segue o vídeo aí meu povo vocês vão vendo que sala maravilhosa aqui, a sala de estar vocês contam aqui com esse sofá tem algumas cadeiras, do tipo cadeira de balanço uma do lado, outra do outro o rack com painel, detalhes que são móveis aí de qualidade, está tudo funcionando aqui na casa, a parte hidráulica, elétrica além aqui da sala de estar, a gente vai mostrar para vocês ali a sala de jantar, como vocês vão vendo, olha que mesa belíssima pessoal com seis cadeiras, tem quadros decorativos na parede essa luminária maravilhosa aqui em cima da mesa da sala de jantar e vocês vão vendo aí, olha que espaço maravilhoso, que casa incrível então sem mais enrolação, já passando o valor para vocês a casa está custando aqui 600 mil reais pessoal então a casa com todos os móveis aqui a beira-mar de São José da Coroa Grande essa casa enorme, a casa tem três suítes além dessa sala de estar, da sala de jantar esse espaço maravilhoso da cozinha são três suítes, que eu já vou mostrar para vocês a partir de agora, então vocês vão vendo aí então, além disso, a casa também tem o banheiro externo além das três suítes, eu vou mostrar aqui começando por essa, olha aí as camas também que já vai incluso aí na compra da casa lembrando mais uma vez que pode ser financiada todo o terreno aqui da casa, ele é murado tem cerca elétrica aqui, duas das suítes tem ar-condicionado, como vocês vão vendo aí então no calorzão aqui do Nordeste você vai ficar refrigerado, olha aqui o closet, então muito bacana e já vamos mostrar aqui para vocês o banheiro aqui dessa suíte vejam só, box em vidro as louças sanitárias também aí com padrão bacana, chuveiro elétrico pessoal então é uma casa maravilhosa e com toda a parte elétrica, hidráulica e reformada recentemente então você não vai ter dor de cabeça com essa parte que eu vejo que dá muita dor de cabeça quando tem problema em uma casa é a parte hidráulica, a parte elétrica mas aqui foi tudo refeito, tudo novinho então vamos sair dessa suíte e mostrar as outras duas para vocês vocês vão conhecendo aí nos detalhes agora vai vendo aí essa aqui também tem o box em vidro chuveiro elétrico e as louças sanitárias também aí com um padrão bacana, as torneiras é uma oportunidade maravilhosa para quem quer morar por aqui né meu povo então vai vendo aí por 600 mil reais uma casa com todos esses móveis é uma casa bem decorada ampla com três suítes a beira mar entendeu então é uma oportunidade maravilhosa então é mostrar para vocês aqui ó é uma cama de casal que tem nessa suíte todas tem as janelas enormes né inclusive a janela dessa daqui ó vai dar com vista para o terraço e para o mar e ali o ar-condicionado também né na verdade só corrigindo né que eu falei que são duas suítes com ar na verdade são as três né vocês vão vendo a terceira aí a terceira também tem o ar-condicionado então são todas as três aí climatizadas aqui você não vai passar calor muito bacana hein e o outro banheiro aqui da terceira suíte também o mesmo padrão né dos outros dois é uma casa incrível e não sai do vídeo que eu não te mostrei tudo ainda hein deixa eu mostrar mais aqui em detalhes dessa casa deixa eu mostrar a entrada dos carros deixa eu mostrar também a área que você tem atrás da casa a cozinha né a dispensa então vamos sair aqui da área das suítes o piso novinho aqui pessoal então muito limpinho né aqui está a cozinha ó você tem um armário aqui do lado esquerdo aqui você tem um fogão com cinco bocas né e o forno tem aqui também essa pia enorme com esse janelão aqui pra trazer luz e também ventilação aqui pra área da cozinha essa geladeira também que é bem grande tudo isso está incluso aí na compra do imóvel olha só o bebedouro elétrico ali na frente então eu vou aqui abrir a geladeira pra vocês verem o espaço é uma Electrolux não sei qual o modelo direito mas vocês vão vendo aí tem bastante espaço é maravilhosa essa casa meu povo deixa eu mostrar também a parte do congelador aqui em cima né olha só que bacana então é sensacional agora vamos partir pra mostrar outras partes aqui da casa lembrando que ainda tem mais uma hein pessoal essa não é a única casa do vídeo não sai do vídeo pra conferir a outra casa também aqui está a dispensa da casa ó que bacana então é tem mais essa área aqui né pra guardar é alguns utensílios e também é claro a comida né então vocês vão ver agora a parte de trás ali está o portão dá pra entrar com o carro dá pra fazer até uma piscina por aqui né mudar o portão ali pra outro lado o portão é elétrico pessoal tem cerca elétrica aqui também ó mais uma pia aqui na área de serviços tem esse outro espaço então como tem essa tampa aqui acredito que aqui seja a cisterna tem outro bequinho aqui que vai dar lá na frente né tem um portão ali separando do terraço muito bacana aqui essas grades são em alumínio né meu povo aí pra questão da corroção por conta do mar então o alumínio não sofre com isso e aqui tem essa área bacana com esse gramado além dessa outra área lajeada que vocês vão vendo aqui do lado direito então é muito bacana essa é a oportunidade pra quem quer morar em São José da Coroa Grande com uma casa muito boa né a beira mar e com o preço que está de acordo com a casa aqui né com o padrão da casa está sensacional tem chuveirão aqui fora né nesse corredor que vai dar lá na frente também inclusive tem um portão separando esse corredor do terraço e agora eu vou sair aqui fora mostrar um pouquinho das duas ruas né que circulam aqui a casa ó então vocês vão ver essa rua aqui direto vai lá pra o centro né só fazer o S ali na frente vai direto lá pra o centro de São José da Coroa Grande e vou mostrar essa outra rua né que seguindo aqui pra esquerda né você consegue também sair na rodovia então vai vendo o calçamento ele chega aqui na próxima quadra né que seguindo pra esquerda você vai sair direto lá no centro de São José então agora mostrar essa outra rua que dá acesso a beira mar vocês veem imagem aqui com a maré alta né onde o mar encosta nos muros que protege as construções mas com a maré baixa quando ela baixa bastante aqui você tem uma faixa de areia aqui na frente então essa é a casa aqui da beira mar né custando 600 mil reais como eu já falei pra vocês ela tem 12 metros de frente e 20 metros de fundo essas são aí as medidas né da construção é claro que essas medidas é a área aqui né do muro né falando pra vocês tem 12 metros de frente e mais aí 25 metros de fundo agora saindo aqui dessa casa pessoal vamos pra outra casa que fica algumas quadras mais pra trás né uma casa mais simples mas tem um terreno enorme e vamos mostrar essa próxima também enquanto isso vocês vão ver novamente a localização dessa casa aqui a beira mar de São José da Coroa Grande que é aqui a última cidade do litoral sul do estado de Pernambuco e aqui é o pessoal essa outra casa né fica a 150 metros do mar um pouquinho mais pra trás do que a outra né mas ela tem um terreno enorme o terreno aqui mede 20 metros de frente por 30 de fundo né excelente pra aumentar fazer uma reforma área gourmet piscina quem quer investir em pousada vocês vão vendo a rua aqui na frente como é né quem quer investir também em kitnet pra alugar é um espaço muito bacana e eu vou mostrar aqui a área dessa casa a localização com as imagens aéreas que vocês vão vendo o muro azul aqui no centro do vídeo e aqui é o bairro Casamar né eu até esqueci de falar o nome do bairro da outra casa também aqui na parte norte da cidade de São José da Coroa Grande é a casa aí que conta com três coqueiros aí pra você que gosta daquela água de coco deliciosa tem um cajueiro no meio do terreno também aí como eu já falei pode ser uma casa pra você investir em pousada em algum algum tipo de kitnet ou chalé pra alugar né vocês vão vendo a distância da praia e já vou mostrar também o interior da casa o que é que ela tem e essa é outra que vem com os móveis então é uma casa mais simples o valor dessa casa aqui é de duzentos e sessenta mil reais então já adiantando aí vocês podem estar agendando a visita através dos contatos que eu vou deixando aí no vídeo né tanto do do Claudício Oliveira quanto da esposa dele que é a Luisa então vamos entrar aqui né mostrar primeiro esse terreno enorme que tem na frente da construção vocês vão vendo uma área ampla como eu já falei quem quiser investir por aqui vai ter bastante espaço mas quem quer também aumentar a casa pra trazer aqui a família uma família grande quem quer alugar por temporada tem muito espaço aqui na frente então vocês vão constatando isso aí tá aqui o cajueiro tá ali os três coqueiros e aqui na frente nós temos a casa que eu já vou apresentar pra vocês é uma casa com três quartos uma suíte sala cozinha banheiro social terraço em L e é claro esse quintal enorme que vocês vão vendo então vai acompanhando o vídeo aí pra vocês verem essa casa assim como mostrar a casa a gente já encerra o vídeo né pra não tomar muito tempo de vocês apresentando isso aqui como eu já falei repetindo novamente a pedido de vocês então essa aqui é mais simples do que a outra por isso que o valor é mais em conta porém o terreno é enorme é um grande investimento aqui na área vocês vão vendo aí o terraço em L enorme aqui nós temos uma suíte nessa área logo aqui ao lado eu quero mostrar pra vocês essa área que seria uma área gourmet mas o proprietário acabou não terminando aqui mas aí dá a ideia de quem comprar o que vai fazer aqui a suíte fica nesse pedaço aqui da construção pessoal sendo que o pessoal aqui os corretores estavam sem a chave a gente não conseguiu filmar aqui essa suíte pra vocês mas vamos mostrar aí o restante da casa espaço tem muito então é só precisa ir de alguns ajustes é claro a gente não pode esconder isso de vocês mas pra quem já quer morar de imediato já tá pronta pra morar né pessoal mas quem quer um negócio mais fino um negócio mais sofisticado dá uma reformazinha a casa fica sensacional aqui na frente com esse espaço gigantesco né você consegue fazer várias coisas ter várias ideias eu sempre que vejo uma área grande assim sempre penso num jardim bonito e uma piscina no meio é muito bacana eu comprando essa casa reformaria ela deixaria um pouco mais moderno trocaria os móveis mas pra muita gente isso aqui já tá bom demais já tá sensacional então saindo aqui do terraço em L apresentando pra vocês essa sala enorme então vai vendo a sala aí e mais uma vez lembrando todos os móveis estão incluídos aí na compra da casa né então essa sala aqui como só faz cadeira de balanço também tem essas janelas proporcionando muita entrada de luz e de ventilação mais uma porta aqui no meio como vocês vão vendo e aqui a cozinha né a cozinha com todos os móveis aí na compra da casa também é claro nós temos aqui na parte da cozinha o banheiro social que eu já vou mostrar a cozinha também bem ampla né pra o pessoal que gosta de uma cozinha grande tem gente que gosta de cozinhas enormes essa aqui é muito bacana fogão, geladeira, pia agora vamos mostrar pra vocês aqui o banheiro social que fica aqui na área da cozinha vocês vão vendo é um banheiro um pouco mais simples mas como eu falei uma reforma básica aí resolve consegue colocar um box em vidro uma bacia aí como a gente chama aqui o vaso sanitário com caixa acoplada e é isso aí que vocês vão vendo pessoal então 260 mil reais aqui nesse terreno gigantesco com a casa e os móveis então é aquela coisa muitas vezes somente o terreno vale isso né em alguns lugares por aqui já você consegue comprar a casa com os móveis e nesse terreno enorme por 260 mil reais e aqui um dos quartos da casa como vocês vão vendo com a cama é claro tem esse móvel que vocês estão vendo aí nas imagens e a gente já vai mostrar o último quarto pra encerrar esse vídeo espero que vocês tenham gostado trazendo aí a pedido de vocês mais uma vez repetindo vocês pedem a gente faz o máximo aqui pra conseguir a gente conseguiu a parceria com esses corretores e deixando aqui pra vocês essas opções de casas em São José da Coroa Grande então muito obrigado pela presença de todos espero que vocês tenham gostado Deus abençoe e até o próximo vídeo valeu